Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera Faz tempo que eu estou sumido por aqui com o unboxing, mas vamos O que a gente mais gosta de fazer no canal Unboxing, vamos que vamos Galera, se não for inscrito, deixa o like, compartilha Vou mostrar pra vocês esse interfone que a gente comprou aqui Pra ver se realmente ele é bom Eu estou sinceramente bem descontente com uma marca aí Bem famosa de interfone Já o terceiro quarto que eu coloco no meu serviço E ele acaba destragando Do nada ele para de funcionar, principalmente a parte do externo Então eu comprei esse daqui, que creio que seja um dos mais em conta que está no mercado Mas eu vi algumas características que eu gostei Mas bora pro vídeo, vou ensinar como instala, tá? Então fica no vídeo, vai ser um unboxing barra instalação Vou mostrar pra vocês aqui na bancada como é que é simples de ligar Basicamente esse é o porteiro eletrônico PT270, tá? Ele tem espaço pra duas Duas extensões Também comanda fechadura eletrônica, elétrica de qualquer marco modelo Destrava fechadura elétrica de qualquer marco modelo Ele é bivolt na alimentação dele Aqui tem as especificações bem legalzinhas na caixa Veio nessa caixinha, tá? E ele fala que é inviolável pro lado de fora, né? Isso é legal Porque tem alguns antigos que se você desmontasse e colava dois fios no outro Ele abria fechadura eletrônica Isso não tem um problema Lex no analisador Botão de chamada Instalação Vamos, bora Pra ver ele na... Como é que ele vem? Legal Cartãozinho de boas-vindas Bem simples Esse é o modelo preto Olha Vou te falar que, sinceramente Só de peso parece ser muito melhor que o outro Caso que vocês queiram que eu fale qualquer outro Bota aí no comentário que eu respondo, tá bom? Mesmo sendo ruim Olha É bonito Pesado, pessoal O interfone Tem uma capinha de proteção plástica Um manualzinho de instalação Um português, isso é legal A marca Protect Certo E o fone Mais nada Eu vou te falar que o material de acabamento Desse daqui Tá dando de 10 a 0 no outro, viu? Botão pra destravar Ó Ó Não cai o fone Tá Bem legal Sistema da parede dele Com encaixa Ó Bem legal É isso aí, galera Ó Basicamente Esse é o kitzinho Do porteiro eletrônico Pra gente instalar Eu vou Abrir ele aqui Aqui vem com as travinhas Tá vendo aqui, ó Aqui vem um parafusinho Eu vou mostrar pra vocês Como é que a gente vai fazer A alimentação Beleza? Pessoal Pessoal Aqui é o interfone Eu vou mostrar aqui pra vocês Vou deixar aqui congelado um pouquinho na tela O tipo de instalação que a gente vai usar Eu vou remover E vou pegar esses fiozinhos aqui Que é o mesmo tipo de instalação Que eu vou levar aqui pro nosso novo Bom, com o nosso novo porteiro aqui em mãos A gente vai remover esses dois jumpers aqui, pessoal Nesse tipo de instalação tem que ser removido, tá? Senão tem como abrir por fora Então a gente não quer isso A gente vai remover esses dois jumpers aqui E utilizar o borne 1 e 3 Pra mandar o mesmo fio 1 e 3 lá pra fora No porteiro externo, né? E aqui do ladinho é a fechadura A gente vai ligar os dois bornes também Lembrando que não tem polaridade Que isso daí basicamente é um botão Ficou assim na parede, pessoal Eu marquei aqui com um fiozinho azul Pra gente saber qual que é o 1 que vai lá pra fora E liguei a fechadura Aqui, pessoal Já arranquei o antigo Aqui é a alimentação Lembrando que esse daqui chega a 220 A gente chega com a alimentação aqui fora, né? E aqui é o número 1 que a gente marcou com a fitinha azul 1 e 2 da comunicação Agora nós vamos colocar a capinha de proteção contra a chuva Vai ser dessa forma Primeira a capinha e depois a base Se vocês quiserem colocar numa área externa Agora é só alimentar o borne 220 Aqui é 220 E o 1 e 3 E ele ficou assim, pessoal Estaladinho, tá? Depois é só encaixar e colocar o parafusinho embaixo E lembrando que ele até tem um ledzinho muito show Beleza? Galera, se não for se inscrito Se inscreva no canal Deixa o like, compartilha Isso ajuda demais Um abraço e fui!